Momento Esportivo Oferecimento Karine Lessa Confecções Pensou em uniformes? Lembrou Karine Lessa Max Min Club O máximo prazer Nos mínimos detalhes Neguinhos Lanches Qualidade, higiene e bom atendimento Música 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 Olá, no oferecimento da KL Esportes Neguinhos Lanches E restaurante Max Min Club Está começando mais uma edição do nosso Momento Esportivo Com as seguintes manchetes 37º Campeonato de Futebol do Major Prado Está chegando a sua reta final Jogo de volta E nós vamos bater um papo agora Com os times semifinalistas E mais Final do Campeonato de Futebol do Max Min Será nesse final de semana Nós estamos recebendo aqui Os finalistas das categorias Aberto e Master E você vai ficar sabendo toda a resenha da final Espala, fatura, mas o título é Campeão da Liga Norte Mineira de Futsal Nós fomos lá E você vai conferir com exclusividade Melhores momentos da partida final Entre Educação Física Essas e outras notícias Agora no nosso Momento Esportivo Será realizado no próximo domingo A última partida Da fase classificatória Do 37º Campeonato de Futebol do Major Prado Nós estamos recebendo aqui agora Os semifinalistas Faltou só o Alaria, né? Mas vamos bater um papo com o Real Moc Novo Milênio E também o Métos Galera, seja bem-vindo Seja bem-vindo ao nosso Momento Esportivo Obrigado, Rubão Mais uma vez a oportunidade De estar aqui representando o Métos É um grande prazer também Ao lado do Novo Milênio aqui E do Real Moc Que são grandes equipes Lucas, pegou! Seja bem-vindo, cara Obrigado, Rubão Bom dia a todos os telespectadores aí É um prazer estar aqui Novamente representando a equipe do Novo Milênio E é uma satisfação estar do lado de grandes equipes Como o Métos e o Real Moc Está todo mundo elogiano Rodrigo, seja bem-vindo Está todo mundo elogiano Que seja bem-vindo, Rodrigo Obrigado, Rubens E agradecer mais uma vez o Espaço Aberto Para a gente estar comentando um pouquinho Sobre o futebol do nosso bar E... Prazer estar aqui, né? Com o pessoal E faltou só o Munch campeão Pois é, mas é um time a ser batido E sei lá Está aguardando aí O primeiro jogo Olaria em mérito 2x2 Vocês estavam ganhando o jogo, cara Conta pra gente Estão saindo perdendo Conseguimos virar E estão nos jogando na crescim Na fatalidade Ah, estava perdendo o jogo Estava perdendo Nossa, 2x2 Tem vantagem aqui? Tem vantagem Olaria tem vantagem Porque tem melhor campanha Isso, dois retatos iguais Mas ainda está aberto Está aberto Como está aberto aqui Aqui, Real Moc Novo Milênio 2x1 Para o Novo Milênio Isso aqui Jogo de dureza aí, cara Foi, foi É, a equipe deles É uma equipe de qualidade Excelente, entendeu? Meio de campo Deixou o seu na, Lucas? Deixei não Exceção 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 Não Tentei umas duas vezes Mas dessa vez aí Foi bem marcado Foi bem marcado Foi um jogo Bastante disputado ali No meio de campo, entendeu? Qualidade de jogadores Não só do Novo Milênio Mas do Real Moc Que é de impressionar mesmo, entendeu? Jogo bacana De muito toque de bola E ganhou quem aproveitou mais as oportunidades A gente achou e conseguiu estar aguardando aí os dois gols Eu estive viajando para cobrir no Gengue lá em Três Marias Eu não pude comparecer lá Essa vantagem aqui é de quem? Real Moc e Novo Milênio É do Real Moc Real Moc A gente conseguiu classificar em segundo lugar E aí a gente joga Até então por causa dessa vantagem O jogo está aberto ainda, né? Porque domingo realmente A gente estava até comentando Foi um jogo que não teve grandes oportunidades Se ficou muito concentrado no meio de campo E aí As poucas oportunidades que teve O Milênio Quem saiu ganhando aqui? Quem estava ganhando o jogo? A gente conseguiu ali há uns 15 minutos No primeiro tempo fazer o 1x0 Até com o nosso jogador revelação aí Felipe O moleque de 18 anos Que está realmente se destacando aí Você já falou dele aqui no último programa, né? O Astil é do campeonato E até o Buque estava comentando Que o moleque é Liz mesmo Acho que depois do campeonato Acho que está indo para fora Não sei para qual o time ainda É? 18 anos? 18 anos Acho que tem uns 4 ou 5 equipes já interessadas nele É Equipe grande aqui dentro do Brasil Acho que tem até equipe fora aqui do Brasil Vou trazer ele aqui então Vamos embora É, Rubão E o jogo é impure em si Essa semifinal aí Por mais que eles tenham vantagem, entendeu? O Milênio vai procurar aí domingo A gente joga pelo empate Mas como eles fizeram melhor campanha Na fase de pontos corridos Eles têm a vantagem Pode perder pelo menos resultado Pode É Obrigado Esse time do Olaria aqui O pessoal Eles estariam aqui Mas teve um problema aí Não poderam chegar É 2x2 O que você explica Que esse time do Olaria Consegue chegar aí Em todas as finais Um time meio caseiro Ali tem Não mexe muito Ou põe muita gente De fora Ó Rubens É porque igual você A gente sempre frisa aqui no programa Eles sempre mantém uma base Que eles pouco perdem jogador Raramente um jogador Sai da equipe deles Para ir para outros Então eles sempre mantêm essa base E uma base que chega É confiança no futebol Hoje Manda um monte É ele também o time que foi uma surpresa negativa esse ano Que foi o Independiente O Independiente é um time que sai poucos jogadores O Ney até ficou muito triste Porque o time ficou lá embaixo na classificação Sai pouca gente O Olaria também Mas o Mércio por exemplo Aqui ó É um time que mais Mércio O Havaís É um time que mais investe né Em termos de chegar jogadores Ou não Exatamente Volta e meia a gente está Modificando o elenco Até porque são 3 semifinais E um vence Em terceiro lugar E mais um agora Então a gente procura melhorar Está sempre batendo na traga Isso é que agora você Não Se Deus quiser vai dar certo Aí Por essa fase de não ter chegado ainda no título E a gente consegue modificar um pouco Para tentar melhorar alguma coisa Eu vi que é equilibradíssimo A única surpresa que eu achei aqui Teve outras também Além do Ganduense Que foi uma surpresa positiva né Você está ganhando É um time que era a primeira vez Na zona rural Classificou e quase chegou à semifinal Deu um trabalho doido para a gente E outra surpresa aqui É o Havaí não estar entre os 4 Que foi um time que investiu muito Foi campeão Lá da Beira-Rio Camp Vocês não acharam que foi uma surpresa Não Era para estar aqui Porque era um dos times Que tinha um monte de plantel No Major Prats Era o Havaí né Esse ano O campeonato do Major Prats Realmente ele foi Acho que pode resumir No campeonato da surpresa né É verdade Porque ninguém esperava o Ganduense Entre os 6 melhores do campeonato E a equipe do Havaí Do Independente Estando fora aí Das fases finais Eu posso frisar isso A nossa equipe Porque todos os anos Você me classificou Entre segundo e terceiro Segundo e terceiro E esse ano a gente penou para classificar Entendeu? A gente foi classificar ali Nas últimas 2, 3 rodadas Entendeu? E agora na fase de final Que foi crescer mesmo É aquele negócio Não deixa classificar Não Se classificar O próximo jogo é domingo no campo No campo do Ateneu? Vai ser às 15h30 Tem ingresso Tem ingresso? A gente gostaria É que o pessoal A Spomontes E o policiamento No horário de manhã Fica complicado Então por isso que a gente está colocando Os jogos à tarde E é complicado Mas é tarde Eu acho que dá tempo Mas vai ser só a final Ou tem disputa terceira? Tem disputa terceira Quem vai estar na final aqui? Todo mundo vai falar Que está na final É louco Pergunta esse Era louco É Quem é que vai bater o Alari Ou o Alari Não vai passar dessa aí gente Cara Dessa vez Eu acho que o Carlos Vai engrossar para eles Dessa vez Não vai dar certo não Nossa senhora Então portanto Crack Nós vamos eleger sim A premiação estaria aqui também Mas teve um problema gente De trânsito Não conseguiu chegar aqui Para a gente mostrar Mas a gente vai mostrar antes Da final Não vou mostrar aqui ainda A premiação Do campeonato Major Prates Que é uma das mais bonitas Sempre foi uma das mais bonitas Teve réplica de Copa do Brasil Depois um troféuzão aqui E continua É né É Galera Olha o bloco está chegando ao final Quero desejar para vocês sucesso E a gente vai estar lá presente A gente falhou esses dias aí Porque a gente vai bater um papo Com a galera do Maximil Que no domingo agora É a final do campeonato E aí Vamos ver se dá tempo A gente ir lá no campo Do Ateneo Vai Lucas Vem suas considerações aí amigo Então novamente queria agradecer Pela oportunidade E queria fazer um convite A toda a torcida No Novo Milenas Domingo às 13h45 Comparecer ao campo Como sempre estão comparecendo Entendeu? Sempre Torcida é de peso Torcida é fiel É fiel É fiel demais A gente comparece com o público E apoia o jogo todo Então contamos novamente Com a presença aí Da nossa querida torcida Adelio Um abraço para a galera Essa torcida Que também é fiel É fiel e organizada As torcidas do campeonato Do Major Prats São fiéis E organizadas Organizadas Graças a Deus Também Ao agradecimento Do campeonato Do Major Prats Todas as equipes Têm uma torcida Bacana Organizada E também Não só Convidar Só as torcidas Em particular Mas toda A Montes Claros Que vai ser Um grande espetáculo Vai ser um Dois clássicos E é uma semifinal Com certeza Amigo Rodrigo Boa sorte lá amigo Um abraço lá para Marconi O Ale e a Neia Galera Sou fã da galera Agradecer Se mais uma vez A gente Nesse longo tempo Do campeonato Você vem sempre Abindo espaço Para a gente E dar um recado Aqui para os jogadores Do Real Moc Vamos acreditar O jogo só acaba Domingo Viu? Tá certo Nós vamos para o intervalo Daqui a pouco A gente volta Para continuar o programa Tchau